Música Diversão é a palavra de ordem deste fim de semana. Tem estreias no cinema, teatro, exposição e muitos shows em toda a Baixada Santista. E os fãs da banda de rock e aliados já podem se preparar. O grupo se apresenta amanhã no Guarujá. Mas eu separei muitas outras dicas pra você. O grupo Santista se apresenta amanhã às 10 da noite na Luxcope no Guarujá. Um repertório, além das novas músicas, os grandes sucessos do início de carreira. Música Os ingressos para o show da banda Aliados custam R$ 35,00 para homens e R$ 25,00 para mulheres. Podem ser comprados no local. Música E já que o assunto é música, olha só o grupo que vai se apresentar pela primeira vez em Santos. A banda carioca afina o coletivo, é conhecida por misturar diferentes gêneros musicais no repertório. O show será amanhã no Teatro do Sesc em Santos, às 9 da noite. Os ingressos variam de 2 a 8. Você estava no chão, irmão, você estava na mão, irmão. Ai de mim, eu, ah, sem o amor dela, ai, ah. Ai de mim, eu, ah, sem o amor dela, ai, ah. Amor. Ainda em Santos tem o espetáculo musical Quem é, Osmar Navarro, Quem é. A peça faz uma viagem pela trajetória do cantor e compositor, com 18 canções de sucesso, cantadas na voz do filho Donovan Navarro. Além disso, um ator também interpreta e narra a vida do artista durante o show. A apresentação será neste sábado, às 9 da noite, no Teatro do Colégio do Carmo. Os ingressos custam 50 reais. Não percam Quem é, Osmar Navarro, Quem é. Já em Praia Grande, a atração é a peça. Trair e coçar é só começar. O sucesso teatral de Marcos Caruso volta à cidade em apresentação única neste sábado, às 9 e meia da noite, no Palácio das Artes. A trama é baseada em supostas infidelidades, histórias cômicas com personagens inusitados. Os ingressos variam de 60 a 30 reais. Já estão à venda na bilheteria do local. E que tal aprender literatura fora da sala de aula? Para comemorar o sétimo aniversário do Museu da Língua Portuguesa, sete cidades do Estado recebem uma mostra itinerante. Uma delas é Santos. A exposição Estação da Língua proporciona aos visitantes uma viagem no tempo da história da língua portuguesa, de maneira interativa e tecnológica. A estrutura reúne projeções de textos literários, de autores como Fernando Pessoa e Carlos Drummond de Andrade. A exposição fica no Centro de Atividades Integradas de Santos, o CAIS, até o dia 31 de agosto. O horário de visitação é segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde. E aos sábados, das 11 da manhã às 8 da noite. A entrada é de graça. E no cinema, há três estreias. Círculo de Fogo é uma homenagem aos filmes japoneses. A ficção científica fala sobre criaturas monstruosas, conhecidas como Kaiju. Elas começam a emergir do mar e iniciam uma batalha contra os seres humanos. Para combatê-los, a humanidade desenvolve uma série de robôs. E tem mais ficção científica na telona. É o longa Os Escolhidos. Dos mesmos produtores de sobrenatural e atividade paranormal, o filme conta a história da família Barrett, que após se mudar do subúrbio, começa a perceber uma série de acontecimentos estranhos em sua rotina. Quando eles vão estar, eles vão pegar sua família. Não abrirem a porta sob qualquer circunstância. Deixe-nos a casa! Da mesma produção, De Pernas pro Ar 2, a comédia Vendo o Alugo conta a história de uma família que mora em uma casa luxuosa, próxima a uma favela. O problema é que eles não têm dinheiro para sustentar o luxo e precisam vender o imóvel. Alguns compradores se interessam pela mansão, mas os tiroteios constantes vão atrapalhar a venda, deixar todos presos dentro do local. Socorro, mamãe! Caiu uma manga no velhado! A bicha tá pegando aí fora! Tá difícil! Eu vou repegar a bíblia de verdade. Não quero que digam que eu não aproveitei a vida. Com todo respeito! Com todo respeito! Marieta Severo, Marcos Palmeira, Natália Tindan, Silvia Buarque e André Marcos. Foi você que assaltou a minha casa, não foi? Vendo o Alugo. Espero que você tenha gostado das nossas dicas. Um ótimo fim de semana e aproveite para comemorar o Dia dos Pais e curtir a nossa programação Cultural em Família. Sexta que vem tem mais. Eu espero você aqui. Até lá! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho